Bem-vindos de volta ao meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Shelly e hoje eu estarei respondendo uma pergunta que muitas pessoas vêm me fazendo que é Shelly, você se arrepende de ter saído de Berlim, na Alemanha, pra ir morar em Salvador, na Bahia? Mas antes de tudo, não se esquece de dar o joinha e de se inscrever no canal Então, a resposta pra essa pergunta é Não, eu não me arrependo Sim, é verdade que na Alemanha as pessoas têm uma média de salário maior, que é cerca de 1.200 euros e eu tava com a vida já feita lá, eu já tinha apartamento próprio eu morava só, eu passei no vestibular com uma nota muito boa eu ia entrar na Humboldt, que é uma das maiores e melhores universidades do mundo mas mesmo com tudo isso, eu não estava feliz, sinceramente eu já estava enjoada, vamos dizer assim, da rotina todo dia a mesma coisa e eu sabia que agora que eu terminei a escola, se eu não me mudasse pro Brasil eu nunca mais ia me mudar, eu ia viver minha vida inteira lá porque como eu ia me formar lá, eu ia provavelmente trabalhar lá então pra mim não ia ter mais sentido voltar pro Brasil e era uma vontade minha que eu já tinha há muito tempo por quê? porque eu saí da Alemanha com 12 anos e eu não saí com vontade própria foi minha mãe que me levou pra lá e é uma coisa que sempre teve dentro de mim, sabe? a vontade de voltar, a vontade de viver no Brasil porque com 12 anos eu nem saía sozinha de casa minha mãe sempre me acompanhava em tudo enfim então, mesmo que você tenha uma vontade e as outras pessoas sempre vão te julgar não importa o que você faça e eu estou feliz aqui embora com esse período de pandemia esteja um pouco complicado eu não me arrependo de forma alguma até porque na Alemanha também é muito frio e quem me conhece sabe que odeio inverno e também lá eu era muito depressiva tipo, eu morava sozinha sim mas era algo muito solitário eu morava num bairro que também era afastado de todos os lugares importantes e eu não tinha amigos lá eu não tinha hobbies a minha vida era só estudar, 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 estudar embora isso tenha valido a pena porque eu me formei com notas muito altas mas é isso pra quem tinha essa dúvida, tá respondido eu gosto do Brasil e pretendo ficar aqui sim e se um dia eu quiser voltar e morar lá não tem problema mas isso não é porque eu isso não significa porque eu me mudei pro Brasil que eu tenho que ficar aqui a minha vida inteira e eu posso voltar pra lá a hora que eu quiser ou ir morar em qualquer lugar do mundo mas Salvador é uma cidade que eu gosto bastante principalmente pelas praias eu amo praia se você gostou do vídeo não esquece de se inscrever no canal e deixar o like e até a prova